O doutor Pessoa, prefeito de Terezina, falou a respeito de política e o assunto que parece estar incomodando o prefeito, Lídia, é a informação circulando de que Pessoinha, seu filho, estaria desistindo de uma pré-candidatura? É, para o prefeito doutor Pessoa não é bem isso não, Gelsa. Segundo ele, é preciso esperar 2022 para saber de fato como será essa estratégia do grupo da prefeitura, que já tem um candidato a deputado estadual, o vereador Geová Alencar, e para definir qual será o futuro de Pessoinha em 2022. O prefeito doutor Pessoa vistoriou as obras de asfaltamento do Polo Industrial Sul de Terezina. Serão asfaltadas 13 ruas com previsão de entrega para o fim do ano. O que o empresário pede? É infraestrutura, incentivo legal. E é o que nós estamos fazendo, mostrando aqui para a sociedade, não só com essa finalidade do empresário de ter um espaço digno, com infraestrutura, dando emprego e renda e ICMS, entre outras coisas, para a sociedade aqui em torno. Os bairros aqui têm bairros em torno. O superintendente da Saad Sul, Juca Alves, destacou a importância da obra para o desenvolvimento da região. Hoje o prazo oficial está num total de 540 dias, só que a pedido do prefeito nos ordenou que dessemos celeridade a essa obra, para podermos estar entregando aqui ao Polo Industrial Sul essas 13 vias asfaltadas, num prazo mínimo de um ano. Só que até o final de dezembro nós estaremos entregando já quatro vias pavimentadas com o asfalto. O prefeito estava acompanhado do presidente da Câmara, vereador Jeová Lenká. Os dois trocaram afagos políticos e o prefeito reafirmou apoio ao projeto de Jeová para deputado estadual em 2022. O Jeová disse, já afirmou que é candidato e eu digo para você que é o meu candidato a deputado estadual em todo o Piauí, especificamente em Teresina. E o prefeito reagiu contra quem afirma que o presidente da ETURB, João Pessoinha, não será candidato a deputado federal. Se o Pessoinha quiser ser candidato, diga e o pai vai tratar dessas tratativas a partir do ano que vem. Jeová Lenká falou da importância do apoio de doutor Pessoa para sua pré-candidatura a deputado estadual. Primeiro da felicidade de ter o apoio da maior expressão política do nosso estado e principalmente de Teresina, que é o doutor Pessoa, que além de ser um grande prefeito, dedicado, também é um grande amigo. Jeová prepara uma dobradinha política com Pessoinha na disputa por vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Já temos 100% incondicionalmente esse apoio ao Pessoinha para deputado federal. Tenho certeza, um jovem talentoso que tem desenvolvido um grande trabalho frente à ETURB poderá trabalhar e muito pelo estado do Piauí e ajudando assim a nossa população. Então vamos lá. Primeiro, Lídia, ontem nós falamos aqui, aliás, chamamos a atenção da forma como o doutor Pessoa recebeu o Fábio Abreu, candidato a deputado federal, será candidato a deputado federal à reeleição. E ficou aquela imagem, né? Será que é o candidato do prefeito? Ele próprio prefeito deixou em dúvida, deixou no ar, né? Essa questão. É, mas ele fala aí, Joelso, que Fábio Abreu pode ser uma opção caso não se concretize esse projeto de Pessoinha, mas o prefeito deixou bem claro que o interesse dele é que de fato se concretize esse projeto de Pessoinha como deputado federal. Ele afirma que vai esperar Pessoinha chegar até ele e afirmar se vai ser ou não candidato de fato. E aí em 2022, se Pessoinha de fato foi esse candidato, ele vai trabalhar no sentido de ajudar essa candidatura, como ele vai fazer também com o presidente da Câmara, Jeová Alencar. E aí no caso de Fábio Abreu, eu até questionei o prefeito com relação a isso, né? E ele aproveitou para fazer uma crítica ao MDB. Ele disse que enquanto Fábio Abreu já liberou emendas para Terezinha e Nelivaldo até hoje, o doutor Pessoa disse que espera emendas de parlamentares do MDB. Ainda não chegaram para a capital não, segundo o prefeito. E ele tem sido muito claro, né? Ele fará a opção política, o critério do prefeito para a opção política tanto majoritária como proporcional. Já revelou aí o apreço que tem, a gratidão que tem o deputado Fábio Abreu. Ele vai pesar os benefícios para a Terezinha. Então, ele parece que vai adotar uma postura suprapartidária. Quem ajudar mais Terezinha, a gestão municipal, terá o apoio do prefeito da capital. O outro ponto é, na fala do doutor Pessoa, e aí Lídia, aqui aspas, você me corrigiu se eu estiver errado, mas ele falou assim, se Pessoinha tiver esse projeto, é só falar que o pai vai tratar dessas tratativas a partir do ano que vem. Ele não falou o prefeito, né? Não falou... O pai vai cuidar para que o filho seja candidato a deputado federal. Diante disso, Elivaldo, você interpreta, entende que uma candidatura de Pessoinha a deputado federal é irreversível? Não, ela não é irreversível, não. Ela é possível, né? Eu, inclusive, quando avaliei ontem, quando eu disse ontem, até antecipei que ele não será candidato, não é que vou ter a pedra em cima do projeto de candidatura do Pessoinha, absolutamente. Mas, reunir elementos que, neste momento, apontam para que esse projeto seja, pelo menos, adiado. Aquilo não vai ser concretizado no próximo ano. É uma opinião que eu emiti com base nos elementos que foram obtidos de informações durante toda a semana. Mas hoje, o prefeito, ele voltou a falar no assunto, ele disse que não tem nada definido, o filho pode ser candidato a deputado federal, então é lógico que ele tem uma palavra importante, de peso, porque ele é o prefeito e ele é o pai do possível candidato. Então, vamos esperar o tempo passar para saber, realmente, se esse projeto se concretiza. Agora, o doutor Pessoa tomou duas posições políticas importantes, de ontem para hoje. A gente sempre comentava, ah, nos bastidores, pode ser isso, pode ser o que seja, pode ser o que não seja, mas agora será. Ontem, ele falou, se Pessoinha não for candidato, o candidato do prefeito a deputado federal será Fábio Abreu. Abreu, pronto, falou, Fábio Abreu, inclusive eu estava lá no Palácio da Cidade. E hoje, ele declarou publicamente, na entrevista concedida a Lídia Brito, apoio e o candidato, apoio não, o candidato dele em todo o Estado, vai trabalhar em todo o Estado, pelo presidente da Câmara, Jeová Alencar, que será candidato a deputado estadual pelo MDB. E olha, aí é um apoio importante, porque, e também que vai exigir responsabilidades, porque os projetos de candidaturas a deputado estadual no Piauí, os três últimos, foram bem-sucedidos com o apoio do gestor. Firmino, quando foi prefeito, apoiou e ajudou, foi fundamental na eleição de Firmino, Paulo, Sobrinho, e logo no pleito seguinte, fundamental na eleição da esposa Lucie Soares. E agora, com esse apoio anunciado pelo prefeito Algeová Alencar, seguramente, presidente, você está com o caminho mais que pavimentado, mais pavimentado do que esse asfalto aí, que tem lá no Porto Empresarial Sul, para mudar de palácio, dos Palácios Chagas Rodrigues, sede da Câmara Municipal, para o Palácio Petróleo de Portela, que fica ali do lado, aí, na Avenida Marachal Castelo Branco, que é o prédio da Assembleia Legislativa. E essa candidatura de pessoinha depende, Alivaldo Claro, do partido. Eles estão buscando a melhor estratégia, a estratégia que garanta a eleição de pessoinha. A avaliação que o próprio pessoinha já falou algumas vezes nos bastidores, a informação que a gente tem é que ele não vê essa viabilidade, por exemplo, no MDB, para ser candidato a deputado federal pelo MDB. Há conversas com um grupo de doutor pessoa para a formação de uma chapa federal do União Brasil aqui no Estado, e aí seria a possibilidade dessa aposta de pessoinha ser candidato pela União Brasil, mas até o momento não tem nada concreto. Pessoinha vai tomar essa decisão em 2022. Uma perguntinha rápida, porque isso me ocorreu aqui agora. Esse grupo de doutor pessoa que está se formando em Gênesis, ele tem uma tendência a estar na base governista, pelo que eu estou vendo. É. Não é? Com certeza. Então... O Joel Val, o vereador Joel Valé, que é o presidente, ele é o presidente municipal do MDB, né? Sim. E eu não vejo ele, aliás, ele nem pode sair do MDB, não vai ter janela para ele, né, Lídia? Ele é vereador. Não, só em 2024. Só em 2024. Então, eu não vejo ele sinalizando para deixar o MDB. Então, e o MDB vai apoiar a base governista, a aliança com o PT. E ele tem uma aliança também com o pré-candidato a vice-governador, o Temístico Crescílio, que é o nome. Enfim, então vejo o doutor pessoa caminhando para esse campo. É, mas nós vamos aí, nas próximas entrevistas, coberturas, ver se concilia também com um café de preferência forte, para realmente sentir o pulso do prefeito para 2022, né, Joel? É verdade.